Salve, galerinha! Vamos pra mais um vídeo? Mas primeiro... Pega a dancinha maluca! Yee-huuu! E aí, gente! Bora, curtidas, tá legal! Bora dançar, bora dançar, bora dançar! Minha gente, olha que tendência esse carro! Tem um pneu atrás... Ai, bichinho! Adorei, hein! Vou querer um desse? Amanhã ficou babando! E aí? Agora me conta... O que você achou do vídeo? Só vão curtir... E comentar... Aquelas pessoas... Que amam a sua mãe de coração! De verdade! Quem não ama... Não vai curtir... Não precisa fazer nada! Estão me perguntando se eu tô bem... E como andam as coisas por aqui... Sinceramente, pai, não respondi ninguém...